E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Vida de Veterinária. Mas antes, bora de likezinho, logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho, de novo, a educação pra não perder nenhum vídeo. Me siga lá no insta, arroba playluk pra ficar por dentro de tudo. Me segue também nas outras redes sociais, roxinha, tiktok. Entra no nosso servidor do Discord e torce o membro aqui do canal, beleza? Todos os links estão aqui embaixo na descrição e bora jogar. Bom, galera, o nosso último episódio foi no sábado. E hoje é segunda. Por quê? Porque, por algum motivo, razão, circunstância, que eu não sei qual... O meu microfone parou de funcionar. Já aconteceu isso uma vez. E eu não sei por que diabos aconteceu de novo. Simplesmente é como se eu tivesse desconectado o USB, sabe? É como se fosse, mas não é. Por quê? Porque ele fica aceso. Então, por ele estar aceso, na minha cabeça, eu falo, eu penso, pô, tá funcionando normal, né? Eu não me dei conta que a barrinha ali não tava mexendo no OBS. Enfim, gente, deixa eu comer a conserva aqui de gomelo. Gravei o domingo inteiro, mas ficou sem o áudio. Mas pra resumir, consegui fazer quatro bolos de mel, tá? Vendi tudo. Recuperei a grana que eu tinha gasto. Eu tava com seis mil e tanto, porém, eu comprei um gerador aqui de energia, mais uma fazendinha de insetos e também comprei uma hélice aqui, um baratinho aqui de energia eólica. Tudo isso pra termos energia e conseguir aí fazer nossos bolos. Então, o que eu gastei, gente, eu já recuperei vendendo aí os quatro bolinhos. E aí eu não consigo aspirar, não? Ó, aqui, deu cenoura. Deixa eu colher aqui a cenoura, deixa eu ver banana. Deu banana! Gente, finalmente! Finalmente tá dando as coisas de novo! Meu Deus, tá dando, gente! Caramba! Depois de quê? De cinco dias sem nascer nada nasceu... Opa! Barulhinho de... Calma! Aqui, aqui, aqui! Gigi tá crescendo! Gigi tá crescendo! Ah, que aniversário da Gigi! Oh, que coisa fofinha! Gigi cresceu! Agora ela matou! Oh, meu Deus! Olha esse orelhão, meu Deus! Olha esse orelhão da Gigi! Oh, grafinha! Ai, olha, tô feliz que aparentemente, pelo menos no dia de hoje, as coisas voltaram a funcionar! Porque até então, até ontem, no episódio que eu gravei que ficou tudo no mudo, não brotou nada, não deu nada, como nos últimos dias que tava... que tava... que veio vindo, né? Olha o tanto de coelho, mano! Calma, cadê o meu amiguinho coelho? Amiguinho coelho, eu vou te dar uma cenoura de presente! Eu não consigo, eu não consigo não escolher aqui? Dar produtos agrícolas? Mas aí, qual produto agrícolas? Eita, cadê? Desapareceu? Meu pai, Gigi, correndo pra lá e pra cá! Dar presente agrícola! Vou dar uma cenoura! Eu plantei a cenoura só pra dar de presente pro coelho, pra ele poder me ajudar aqui na horta! Então, coelhinho, aceite, tá? E aparentemente curtiu! Aparentemente gostou! Eita, eita, olha o bug na mão! Olha o bug na mão! Nossa senhora! Vocês viram? Olha como ela tá bonita! Olha aqui, eita! Dá um treco na mão dela quando segura a Gigi no colo! Bom, contas total 478, não tá tão cara, não tá tão cara, ainda bem! E bom, se eu conseguir fazer uns bolinhos hoje e vender, eu já consigo comprar a nossa clínica! Ó, o ovo vai nascer hoje, o novo... Eita, tá estragado! Eita, mas nasce? Eclodiu o ovo! Mas nasce mesmo assim? Opa! Ovo fertilizado! Ovo fertilizado... Nossa, eu consegui um ovo apenas! Mas tá, vou colocar aqui... E gente, o pintinho foi com Deus, tá? E o pintinho, talvez a raposa tenha pego, não sei... Mas ele desapareceu, tadinho! Gente, eu acabei de fazer uma coisa... O ovo tava dando estragado... Eu acho que ela pegou o ovo e limpou, quando eu coloquei pra limpar aqui, gente... Moiou, ó, pintinho zero! Meu Deus, ovo, joguei fora o pintinho no ovo... Meu Deus... Vamos deixar baixo... Vamos deixar baixo... Cadê a Vitória? Que a Vitória não sai... Meu Deus... Nossa... Jéssica tá com a idade avançada? Quê? Como assim, Jéssica? Idade idosa... Eu comprei uma lheuma idosa, é? Eu comprei idó... Ai, gente... Eita, não é... Tá diferente as coisas por aqui, viu? Tá diferente... Tamo com luz ainda... Assim que eu começar a fazer o bolo, vai sair, né? Vai cair a energia... Crescer a insuminação... Calma, deixa eu alimentar e deixa eu coletar biocombustível... Aqui, eu vou coletar também... Coleto dos dois... E preciso cuidar também de ambos... Ô, Gigi! Pelo amor de Deus, Gigi! Para, 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 para... Porque senão eu vou ter que ficar dando... Todo dia banho na Gigi não dá, não! Para, Gigi! Eu acho que eu tenho um cachorro, mas na verdade eu tenho um porquinho... Que adora ficar na lama e se sujar todo... Eu, hein? Cega, Gigi! Bom, consegui aqui, ó... Pegar uma lata cheia de biocombustível de inseto... Isso vai ser incrível... Para a gente, por conta da luz... Que, gente, a luz realmente estava me enchendo o saco... Eu não conseguia fazer direito os bolos... E, querendo ou não, o bolo é o que vai nos dar dinheiro aí... A primeiro momento para conseguir fazer... A nossa clínica, né? Ah, esqueci de falar que... Esse petisco de proteína... Petisco saudável... Alguns cogumelos e tal... Foi a prefeita que nos deu... Porque eu completei a tarefa... E toma ele picada! Toma ele picada! Estão furiosas! Meu Deus! Deixa eu tentar... Coletar as abelhas... Que eu quero jogar elas aqui nas plantas... Na verdade eu tenho que deixá-las pertinho das plantas... Ainda mais agora que as plantas resolveram funcionar... Quero deixar aqui para ela me ajudar, né? Gigi pode, gente! Gigi tá pode, ó! Deixa eu... Polinizar as plantas próximas... Perfeito! Vai! Vai, abelhinha! Aí eu jogo elas aqui... Ela faz o trabalhinho delas... Mas o bom seria eu já deixar essa caixa aqui perto, né? A Gigi... Tá o mãe e tá o filho! A Gigi pode! A gente pode também! Olha só como elas combinam! E eu tô fertilizando aqui, tá? Os cocôzinhos da Gigi e tudo... Opa! Marco concluído! Eu precisava fertilizar aqui? Espera, vocês sabem? Nem me dei conta! Pisquei... Seis da tarde... E o que eu achei... Legal é que a luz aqui se manteve acesa o tempo inteiro... Então... Bom... Eu tô achando que eu tô com mais... Com... 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 E... Opa! Painel solar aqui sujo! Deixa eu já limpar também? Porque... É... Um... É um... Um fato! Eu vou começar a cozinhar... Aí a luz vai apagar! A Gigi vai ter que esperar um pouquinho antes da gente... Limpar ela! Vamos lá! O... Por que a luz aqui tá acesa também, hein? Ela tá automática essa luz! Luz automática... Aí, foi! Preciso limpar aqui, meu pai! E eu deixei todas as luzes desligadas... E apenas essa aqui da cozinha é automática... Pra ver se dá uma segurada na questão da luz... Mas a gente sabe que não funciona, né? O descinto, ele não é desse jeito... Cozinhar... Bora começar a fazer um bolinho de mel! Prefeita aqui... Quer se encontrar com o DJ Taitatu... Vai lá! Prefeita! Arrasa com o DJ! Se divirta, né? Não... Mano, 6 horas da tarde... Como assim? Tipo... A gente acordou mó cedo! Primeiro bolinho de mel feito... Não caiu a energia... Ainda... Mas assim... Ih, pera... Farinha... Ah! Eu preciso de farinha de açúcar! Eu não acredito que eu não tenho! Vou ter que pedir... Vou pedir aqui entrega de mantimento... Vou pegar aqui, ó... 5... 5 açúcares... E... Enfim... Se cair a energia... Eu... Boto aqui... Adiciono o biocombustivo de inseto aqui... Tive que mover o coelhinho pra cá... Porque eu não consigo limpar ele dali... Não dá... Não tem espaço... Deixa eu passar o aspirador aqui pra ver se vai... Vou dando banho na Gigi enquanto isso... O menino já chegou! Cara... Gente... Vocês estão muito rápidos pro meu gosto, hein? Vocês estão muito rápidos! Que isso? Bom, vamos lá! Bora de... Bolo de mel! 9 horas... Gigi? 9 horas, Gigi? Eu tô besta de como essa hora ela simplesmente voou! Ai! Fora que agora ela tem um novo medo, né? Ser uma pessoa engraçada no lugar de jantar... Ela tá com medo de lugar... De lugar com muitas pessoas! Vê se pode! Eu acho bem interessante... Eu sempre falo isso, né? Eu acho interessante a questão do medo... Mas tem hora que aparece uns bobo que... Uns medo bobo que não tem sentido! Não condiz ali com a personalidade e tal, sabe? Bom... Estamos aqui finalizando o bobo... Finalizou... Meu Deus! Gente, eu tô impressionado... Com a questão da luz... A energia eólica realmente deu uma segurada... Não, tá dando uma segurada boa... Na luz! Caramba! A gente não precisou ainda usar o barato aqui... O gerador... Mas tá aí! Aqui, gente! A energia lá embaixo? A energia já acabou... Ei! Continua o bolo aqui, mulher! Para não! Você não consegue tomar leite e prestar atenção no... No forno ao mesmo tempo? E aí... Deixa eu apagar a conta... Porque, né? Capaz de... De... De, né? Aqui, ó... Apagar a conta... Pronto... Acabou o meu mel! Acabou o meu mel! De boa, de boa! A abelhinha tá furiosa? Tá furiosa! Vou vestir meu traje apicultor... Aplicar um tratamento contra ácaros... E vou coletar o melzinho aqui... Dona Kala, leve escovadinha aqui... Dona Gigi, oreiuda... Gente, ela tá muito bonitinha com esse oreião, sério! Muito fofinha! Eu já fiz quantos bolos aqui? Dois ou três? Deixa eu ver... Três! Bora fazer mais um! Aproveitar enquanto a luz não cai! Total aqui, gente... De cinco bolos de mel... Agora eu tô preparando uma saladinha de frutas... Pra ela comer uma coisinha diferente... Coitada! Me sobrou um mel... Tenho mais açúcar... Acabou o meu açúcar... Mentira! Opa! Tava olhando o inventário... Temos um açúcar aqui... Então eu acho que depois que eu vou fazer a... A saladinha de frutas... Eu acho que eu vou fazer mais um bolo... Que a gente meio que finaliza, né? Essa questão aí amanhã quando a gente coletar mais coisas a gente faz mais... Mas seis bolos vai dar uma bela de uma grana... E aí hoje a gente compra a nossa clínica... Nossa clínica não, né? Nosso terreno pelo menos... Feito, gente! Temos aqui os seis bolitos prontos... Bora dormir, descansar... Assim que ela finalizar... Aqui a comida... E olha... Eu tô impressionado... Com... O... A luz aqui... Que não apagou, cara... Acho que até... Até estranho... Fica até... Como assim? Nasceu aqui o pintinho! Tá... Não... Ok... Esse é o pintinho... Olha uma peça de aprimoramento... Esse é o pintinho... Do que veio depois, né? Nossa, mas aí ele nasceu muito rápido... Nasceu de onde já pulou... Ai, gente, eu não sei... Não sei... Esse jogo tá diferente... Não sei... Ai, meu pai... Ó... Nasceu coisa pra colher... Meu Deus... Coelhinho do céu... As bananas tudo aqui... Mentira... Gente, aparentemente... Voltou... Questão da colheita... Voltou... Opa... Ovo fecundado... Ó... Hoje já deu mais ovos... Maravilha... Ovo fecundado... Ô, eu tô com esses ovos tudo aqui no meu inventário... Eles vão tudo estragar, meu pai... Deixa eu botar na geladeira... Mano... Olha essa Gigi... Gigi, você não para, velho... Ela já tá sujada de novo... Eu dou banho na Gigi todo dia... Bom... Vamos lá, galera... Então, comprar o nosso... Olha isso... 5 horas da tarde, cara... Mas, enfim... Bora comprar... Nosso terreno... Pra começar aí a nossa clínica veterinária... Eu tenho 5.700 aqui... Eu acho que é o suficiente... Pra comprar pelo menos o terreno... Aí depois lá, qualquer coisa... A gente vende os nossos... Outros bolos... Deixa eu abrir aqui... Nossos 6 bolos aqui, tá? Mas antes, deixa eu só coletar o mel... Porque o mel é extremamente importante pra gente... E aqui... Cuidar... Alimentar... Cuidar... Alimentar... Bom... Agora sim... Bora... Bora... Comprar uma clínica veterinária... Gente... Finalmente... Finalmente... Bom, galera... Eu já vim aqui... Expulsei a família que tava ali no terreno... Que eu queria comprar, né... E demolir todo... E... E... Bora comprar... Mil? Mentira que é só mil! Ai, mentira que é só mil, cara... Eu tava achando que era 5 mil igual o outro... Putz, se eu soubesse que era só mil... Eu já teria vindo pra cá há muito tempo... E estaria ganhando dinheiro com a clínica... Mas tudo bem... É bom que a gente já tem uma grana agora... Pra comprar as coisas... Meu Deus... Chegamos... Olha só... Ó... Gente... Jogando com clínica mesmo... É a minha primeira vez... Eu já tive uma clínica... Mas era com mod... Aquele mod de ter um negócio em casa... Eu sei que com o mod de negócio em casa... É mais fácil... Eu trouxe toda a minha grana pra cá... Que, ó... Tem coisas que eu preciso com toda certeza... Aqui é mesa de exame... Estação de registro... E eliminação de resíduos... Opcional... Tem essas outras coisas aqui... Tá... Nossa, esse é terreno... Tá limpo? Calma... Demolir terreno... Não, tá... É... É... É terra mesmo? É terra... Mas eu vou botar... É grama... Não, imagina... Não, não... Bom, vamos lá... Já vamos comprar... Mesa de exame... Mil... Dois e quinhentos... Essa é desconfortável... Ah, ela é... Ela é... Ela é... Sujinha, né... Ah... Eu não quero começar com coisa de segunda mão... Mesa de exame... Novinha, bonitinha... Tá... Vou comprar aqui... Dois... Tá... Meu Deus... Estação de registro... Quanto custa? Setecentos e cinquenta... Tá... Não é tão caro... Nos sobrou... Mil... Quatrocentos e setenta e oito... Eliminação de resíduos... Ai... É uma lata de lixo... Perfeito... Perfeito... Achei que era alguma dessas máquinas gigantesca... Não... Ai... Gente... Vamos poder ter tudo... Ah, eu vou querer ser aqui... Essa lixeira aqui... Gente... Nos sobrou mil trezentos e pouquinho... Que é muito pouco... Estação de cirurgia... Custa... Dois e duzentos... Estação de criação de remédios... Seiscentos e mil e duzentos... Qual que é a diferença dos dois? Porque um... O outro lá... Um era acabadinho... E o outro não... Mas esse aqui, aparentemente... Tá... Ok... Ali tá falando... Que ele faz a mesma coisa... Que o outro modelo mais caro... Ué... Então eu vou comprar esse aqui... Nos sobra... Setecentos e quarenta e oito... Máquina de vender remédios... Novecentos e dois mil... Meu Deus... Tá... Ah, não... Ó... Ele é acabadinho... É gastinho aqui, ó... Ah, tá... A diferença aqui é ser gasta... E a outra... Não... Calma... Calma que eu... Ah, eu não quero... Nada gasta... Vou comprar esse aqui... Mil e duzentos... Tô nem aí... Não quero nada gasta... Quero tudo novinho... Bonitinho aqui, ó... Amei... E me sobrou... Cento e noventa e oito... Simô... Leãozalo... E agora? Vai abrir a clínica? Não... Vou comprar mais... Vou vender mais... Bolo... Só faltava não, gente... Ver o inventário... Aqui, ó... Bolinho... Pá... Porque aí a gente termina de comprar o que precisa... Se precisar comprar mais alguma coisa... E começa a criar estrutura... Um, dois, três, quatro, cinco... Seis bolítios... Iniciei aqui a venda de garagem... Bora, galera... Vem comprar aqui, tá? Tem um povo andando por ali... Já vem... Ah, essa cidade é muito bonita, tá? Essa parte aqui... Eu acho lindo, 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 lindo... Essa parte do porto aqui... Eu acho maravilhoso... Enfim... Bora esperar aí, ó... A clientela chegar... Comprar... Que logo mais a gente abre... A nossa clínica... Preciso de ajuda com o nome da clínica... Que o nome da clínica poderia ter algo relacionado a mel... Bolo... Eu acho que seria super interessante... Já que, querido ou não, é graças ao bolo... A abelha, né? Que a gente tá conseguindo ter um dinheirinho... É aquilo... A gente já vem... Vende o mel... Já falou... Aqui vai abrir uma clínica, tá? Espero vocês... Tipo, vende o... Olha quem tá aqui... Vende o... O bolo e já entrega um... Um cartãozinho, sabe? Aí... O último... Mano, mentira... Olha a grana... Olha a grana... Bora, bora, bora... Foi... Por mais que a gente ganhe menos... Que no... Que aqui na mesa... Por mais que a gente ganhe menos... Tipo, na clínica do que na mesa... Ela vai fazer aquilo que ela ama... Que é cuidar dos bichinhos, entendeu? Então a gente volta a recorrer ao bolo de mel... Só se a gente tiver muito apertado de grana... Vou vender tudo esses fertilizantes... Ih, não vai... E se eu jogar aqui na mesa? Ah, se eu jogar na mesa, vai... Ah, vou aproveitar... A gente vendeu rapidinho... Ainda tem uma galera ali... Ó, tá vindo uns clientes ali... Vai o quê? Ó, aqui ó... Tão comprando... Compraram o brinquedo... Um brinquedo que dá... Onde que eu arrumei esse brinquedo? Não faço ideia... Mas tá acabando agora, viu? Tá acabando... Mas, ah, comprou... Comprou... Você não comprou... Aí, acabou... Tá, tá bom, gente... Eu vou continuar vendendo, não... Bom... Vim pra casa... Vamos descansar... Digi... Vários amiguinhos pra você ouvir lá... Viu, Digi? Digi vai amar... Amar a clínica... Vou botar ela pra descansar... Tá, gente? Abrir aqui... Come a saladinha... Pega uma porção... E já vou botar ela pra deitar logo em seguida... Porque eu quero... Opa! Aparentemente tô sem luz, hein? Aparentemente tô sem luz... Porque amanhã eu quero acordar cedinho... Pra me dedicar lá... A nossa clínica... Começar a montar e tal... E trabalhar de fato com os bichinhos... Ah, finalmente! Bom, galera, então é isso... O episódio de hoje vai ficando por aqui... Eu espero muito que vocês tenham gostado... Não esquece de deixar o like... Comentar bastante... Desculpa por ter atrasado o vídeo... Além de ter atrasado... Normalmente o microfone deu ruim... Ou seja... Gravei tudo... Não deu... Tive gravado de novo... Enfim... Obrigado... Um beijo... E até o próximo vídeo... Tchau! Tchau!